Ao Sol da Verdade Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus. João, capítulo 16, versículo 13 De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão número 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, Não pelo Espírito da Força, mas pela força do Espírito a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Emmanuel